Aí você tem cacau, ovo e farinha. Só esses três ingredientes. Só esses três? Vou pegar um bowl. Eu pego pra você. Aqui, ó. Pequenininho? É, o médio. Tá bom. Isso, perfeito. Então você tem, mais ou menos, uma xícara de farinha, um ovo e o cacau. E o cacau. Aí o pessoal vai falar em casa. Mas, Daniel, dá pra comer o cacau salgado também? Sim, porque esse daqui não tem açúcar. Não tem açúcar. Não é achocolatado, é o cacau. Tá certo? Pra quem não tá acostumado a comer, é um sabor diferente, que é totalmente diferente do chocolate, por exemplo. Sim. Esse cacau é totalmente diferente do chocolate. Gente, e muito simples. Aqui, farinha de trigo, o cacau. Umas duas colheres de sopa de cacau. De cacau, vou misturar. Aí a farinha já fica marrom, lembra até um achocolatado, lembra até um café. E coloco o ovo. Um ovo inteiro. E aqui, inteiro. E trabalhar isso daqui. Bom, isso daqui precisa mais tempo pra amassando, ok? Vou tirar aqui a luva. E vamos... Você vai amassar até... Até isso envolver bem. Tá, perfeito. Tá certo? E ela vai ficar assim, essa massa. Escura. Escura. Você vai deixar 30 minutos. Ela descansar? Descansando. Coberta com filme plástico na geladeira. Perfeito. Você tá aprendendo a fazer uma massa. Qual o tipo de massa que você vai fazer? Essa vai ser uma massa de cacau, né? Com molho de uva passa e... Obrigado. Por nada. Um pouquinho de farinha. Um pouquinho de farinha pra estender aqui essa massa. Então uma xícara de farinha você usou. Daí na sequência, o cacau. Um cacau. Umas duas colheres de sopa. Isso. E um ovo. E um ovo. Se o pessoal sentir que a textura ficou muito seca, que líquido você aconselha a colocar? Um pouquinho de água? Você pode pôr um pouquinho de azeite, de oliva. Um pouquinho de azeite? Tá. Isso vai variar muito também do tempo. Se estiver mais úmido, quase não vai precisar de nada. Se estiver seco, sempre vai pedir a farinha, pede mais algo líquido. Perfeito. E aqui você vai esticando a massa. Pode enrolar ela assim. Olha, a gente enrola ela. Se quiser um papardelle, que é mais largo, não? Pode. A gente vai cortando, só tirar essa ponta aqui. Você vai tendo a massa. Como se fosse um papardelle feito na mão. É uma massa elástica. Não é complicado de você fazer. A gente abriu no rolo mesmo, né? Sim. Gostou da ideia? Não molte aqui. Aí aqui a gente vai fazer o molho. O molho. O que eu tenho para o molho? Eu tenho... Eu vou jogar um pouquinho de manteiga aqui, ok? Uma colher de sopa de manteiga. Isso. Uma frigideira. Esse é o molho da massa. Perfeito. Manteiga. Manteiga. Aí você tem uvas passas. Isso, eu hidratei ela no suco de laranja. Suco de laranja, perfeito. Já vou jogar aqui. Uva passa no suco de laranja. Ela hidrata, ela vai absorvendo, ela vai ficando maiorzinha. E ela não fica... Não fica... Não fica dura. Como você fez o damasco lá. Perfeito. Quem quiser... Está bem? Na água quente. Quente, fervendo. Vou aumentar um pouquinho o sol lá, tá? Aí você deixa a massa em um, cozinhando. E ali você pode pôr sal na água, não tem problema. Sim, já está com sal, a gente colocou antes. E a proporção geralmente é fácil. Para cada 100 gramas de massa, um litro d'água. Perfeito. E a gente... Essa massa vai para essa frigideira ou não? Vai para essa frigideira. Perfeito. Então você pode até terminar o cozimento dela aqui. Sim. Deixou abaixo um pouquinho? Não, está bem que eu vou jogar agora o rum. A pasta que esse fogo é forte, ó. A flambada. O rum. Então tem suco de laranja, você que está ligando a TV agora. Uva passa. A uva passa deixa de molhinho hidratada no suco de laranja. No suco de laranja. Perfeito. Aí antes a gente colocou uma colherinha de manteiga. Sim. Olha que aroma gostoso, né? E é super simples. Não dá para ter bola nada. E agora o creme de leite. Aí você usa o fresco para fazer. Creme de leite fresco. Quem não tiver, pode fazer com creme de leite. Com creme de latinha. A única coisa que você não pode deixar muito tempo. Olha que interessante, com a massa cozinhando aqui, acho que aqui já dá quase no ponto. Beleza. Posso tirar aqui e colocar? Pode tirar. Vou aumentar aqui. Olha a massa que linda que ela fica. Olha, Renato. Fica linda, né? Está parecendo até alga daqui, né? Oi? Está bonito. Parece alga, né? Parece alga mesmo. Olha a cor da massa, que linda. Posso transportar? Pode, pode. A gente pode ir para você. Obrigado. Olha, tira de um e já joga para o outro aqui, olha. Olha o jeito. Veja o jeito que o Daniel faz os pratos para você arrumar e fazer na sua casa, surpreender toda a família. Você que pergunta das receitas, você pode pegar no arroba de chefe com o Edu. Lá tem todas as receitas. Quando acaba o programa, a gente, nossa produção, a Bibi, tira foto bonita, coloca a foto lá no Instagram. Obrigado. Tantas e tantas pessoas já estão seguindo a gente. Aí você pega essas receitas do Daniel lá também. Olha. Olha, Edu. Muito simples. Um molhinho por cima. Muito legal. As passas. E o molhinho em cima, olha. Então você que perdeu o molho. Uma colher de sopa de manteiga, aqueceu, uvas passas. Uma xícara de café de uva passa. É. Aí você deixa... Hidratada no suco de laranja ou qualquer outro. Deixa eu só limpar aqui, eu do lado. Vou colocar uma decoração. Aí esses aqui é o que você mais tem lá também, né? Também. Esse na realidade vai entrar na minha carta nova. Esse prato que a Tatiana adora. E... Vou colocar na carta nova. Olha que prato lindo. Ah, tem que colocar mesmo. Tatiana, você tem bom gosto, hein? A Tatiana é muito gente boa. Tatiana, um beijo pra você e parabéns pelo lindo trabalho. Olha que... Prato bacana, hein? Lindo, hein? Você é craque, mano. Nossa. Parabéns. Ó.